Maios, maios, maios do futuro Nunca deu para viajar, nunca deu para voar Meus sonhos posso ter e em família vou viver Todo dia arriscar, algo novo alcançar E sem hesitação, com emoção num foguetão Já ligamos o motor, preparados Vamos, 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 vamos O som era fundamental, explorar é essencial, eu vou O longe nunca vou ficar, pelo espaço a deslizar, eu vou Maios, maios, maios do futuro Maios, maios, maios do futuro Maios, maios, maios do futuro